A Fagoc e o Curso de Ciências Contábeis dão um passo enorme no que diz respeito à formação dos nossos alunos do Curso de Ciências Contábeis. Eles vão ter a oportunidade de praticar aquilo que é visto na teoria, ou seja, prestar um serviço realmente necessário dentro daquilo que eles aprenderam em sala de aula. O Núcleo de Apoio Contábil Fiscal é uma iniciativa da universidade com apoio técnico da Receita Federal que presta atendimento à sociedade da cidade em si. Ele visa exatamente proporcionar serviços para as pessoas mais necessitadas, as pessoas às vezes mais afastadas de conhecimentos técnicos e tecnológicos. Aquela dificuldade que você tem de ir na Receita Federal, aquele congestionamento da Receita Federal, os nossos alunos orientados pela própria Receita Federal terão condições de fazer isso a partir de agora. As pessoas que são objeto do atendimento do NAF, elas são pessoas que não conseguem esse atendimento de uma forma economicamente viável nos escritórios de contabilidade. São pessoas que têm uma restituição pequena ou os microempreendedores individuais. Essas pessoas vão poder, no Núcleo aqui, obter uma série de serviços de forma gratuita. A Receita vai capacitar, a Receita vai treinar alunos e professores para que nós possamos fazer um atendimento à comunidade, ou seja, prestar um serviço social à comunidade. A Receita Federal terão importante do designamento da Receita Federal terão importante do zero setembro, ou seja, prestar um espaço financeiro, platz ا geldi em לקção de nasce monetárias Panajas, você pode, você pode mudar para que nós nossos aniversários também de nosso estado.